Olá, tudo bem? Hoje na nossa conversa rápida aqui no nosso bate-papo, me ocorreu da gente conversar um pouquinho sobre essa questão desse troca-troca de temperatura que a gente tem vivido e será que isso acaba influenciando na rotina do nosso pet? Você já parou para pensar nisso? Você tem hábito de colocar roupinha no seu cachorro quando começa a esfriar? Ou não, não se preocupa com isso mesmo naquele passeio de de manhãzinha bem cedo que acaba fazendo bastante frio aqui em Porto Alegre você não coloca roupa. Como é que você procede? É legal deixar ele sempre com a roupa ou não faz bem usar roupinha e como que a gente faz? Interessante isso, né? Vale a pena a gente sempre ficar atento a esse troca-troca de temperatura nesses horários frios do dia, quando chove, quando está muito úmido e vale a pena sim proteger o nosso pet usando capinhas de chuva, usando roupinhas que possam aquecê-lo principalmente aqueles cãezinhos que são de pelo bem curto, os mais idosos ou os filhotes que eles têm mais dificuldade de regular a temperatura. Fugir dos horários muito quentes ou muito frios do dia para o passeio é sempre bem interessante também, na medida do possível, né? E uma vez colocada uma roupinha, você tem que deixar sempre ela ou é importante tirar? Importante sempre tirar, pessoal. Às vezes a gente acaba atendendo muito problema de pele problemas dermatológicos que são secundários ao manejo ruim da roupa Então, uma vez que você use roupinha no seu pet, lembra de pelo menos, no mínimo, dia sim, dia não tirar a roupinha, escovar a pelagem, deixar essa pele ter contato com o ar e não ficar abafada não ficar úmida. Isso é bem importante também, tá bom? Qualquer coisa, precisando de auxílio, recorra à Bishmania e a gente está sempre aqui para ajudar vocês. Um abraço!